Música 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 Essa peça de sopa? Então, esse sofá ele é bem especial, porque ele é um modelo de living vamos voltar a fechar ele aonde a gente adapta pro letragem Então ele quer os estágios Ó, você sobe aqui a peça que faz acomoda a lombar e direciona a almofada, tem uma peça de living Certo? Então, quem vai visitar sua casa não tá sabendo que pode ficar deitada no sofá e ela, né? Então aí você tem, ela tem toda a profundidade sempre você vê prontinho Olha que delícia, né? Então aqui também, temos uma espuma densidade de 28 pra cintas elásticas de primeira qualidade, uma serifamizada então, todo o padrão de qualidade que a gente precisa pra um sofá, né? O cliente ser abraçado por essa peça, né? Então você tá na sua visita lá tá, na sua casa normal assistindo televisão ou numa conversa né? E aí você fala agora eu vou assistir um nome agora eu vou transformar esse meu sofá exatamente agora eu vou com a externa então você tem essa opção né? de você desce o encosto né? você acomoda agora você tem cinco estágios, tá? pra você tá mexendo no encosto da almofada e você vem aqui e puxa a tua peça tá? Gente, olha que, olha isso foi o meu de novo a gente também, ó com esse aqui pra você ficar tá? é hoje essa peça nesse caso ela tá com essa proporção da gente ficar sem fácil, né? aqui é uma cancha certo? e aí a gente vai fazer isso aí mesmo que você fez assim, ó que joga, né? gostoso tecido uma delícia, né? tá com um toque super especial também esse tecido parece bem bem confortável um aveludário tá bem gostoso, né? e e deu um glamour deu um requinte pra peça você tem a opção de fazer o ruído na cor tudo se quiser mas assim o que chama atenção realmente é a estrutura uma estrutura muito firme né? porque você tem uma densidade 28 de espuma então é um colchão praticamente aqui, né? e ele é de molas também, molas ensatadas né? e então que te dá essa estrutura de firmeza tá bom? bem bom, tem uma outra peça que eu fiquei fascinado eu vou deixar deixando só por último, né? porque realmente é novamente aquela linha loft a linha pra que você use num espaço mais aberto que você possa brincar porque basicamente é quase um lego, né? é, é um lego é um lego exatamente é mais ou menos essa brincadeira mesmo vamos lá e esse lá vamos lá e esse lá vamos lá e esse lá